Dificuldade não tão alta e com quedas, né? Então, por enquanto, a segunda colocada, vamos aguardar as outras ginastas até o momento dessa classificação. Vamos ver agora a atleta do Catar, Farah Marmuth. Outra queda. Realmente, o nível da competição feminina, muito fraco. Largadas e retomadas com quedas e erros bobos de trocas de barra. Olha, realmente, a Jéssica Lopes, assim, acho que como o Zanetti, uma diferença bem grande das demais ginastas que estão se apresentando. Aí, o movimento de oitava parada de mãos, com um desvio grande. Há uma série com um pouco de dificuldade. Sem ritmo, velocidade, muitos erros posturais. Aí, veja bem, ela para novamente. Perde o ritmo da série. Nós tivemos apenas oito ginastas competindo na classificatória, então, por isso, as oito se classificaram para as finais. Olha a saída, muito simples, muito fraca a ginasta. A nota de partida dela vai ser baixa. Apesar de duas largadas e retomadas, ela tem uma saída simples de valorar. Então, ela não ganha essa exigência final. O mais legal, pelo menos, é a participação do Catar nessa etapa de Copa do Mundo. A gente vê, pelo menos, a globalização que está acontecendo. Já se faz ginástica no mundo todo hoje. Isso é importante. Antes, a gente tinha a Europa, Romênia e os países como a Rússia dominando a ginástica. E agora, um pouco maior a globalização. No masculino, isso já está ocorrendo de uma forma mais forte. Mas no feminino, ainda falta um pouco. Então, é legal. Essa participação mostra que, pelo menos, começou a se fazer ginástica no mundo todo. E isso é que é o mais importante, né? Que está difundindo o esporte, pelo menos. E daqui para frente, é trabalhar. Porque o Catar tem um centro de treinamento muito forte. Realizou a etapa de dor esse ano, que teve transmissão aqui do Sport TV. Onde os brasileiros foram medalhistas. Apesar da estrutura, eles ainda não têm o material. Falta gente fazendo ginástica. E as mulheres treinam muito pouco no Catar. Devido à religião muito forte que eles têm. Não é um esporte que é muito difundido. E não é muito praticado por eles ainda. Mas eles estão investindo. Estão tentando fazer dar certo. Vamos ver a nota do finlandês Marco Vatila. 15 e 200. Aumentou a nota do primeiro dia. Conseguiu 15.2 atrás do americano. Está aí na terceira colocação. Eu não sei se ele gostou muito de ter ficado atrás do americano. Não parece tão satisfeito.